Olá jovens, estamos no vídeo de hoje, bem simples, vou ensinar um negócio que eu não achei na internet, que é como bindar esse controle aqui, STX2, que é da Spectrum, com o receiver dele, lógico, esse receiver aqui, SRX200, você tem que ter esse carinha, é um jump, nada mais zero do que ele liga um fio no outro, então eu vou usar esse ESC aqui, ESC da Inhob waterproof, de 60A, dá pra usar dois ou três ESC nele, que é o botão de ligar ele, aqui é onde liga ele no rádio, que é aqui, aqui é onde liga a bateria, aqui é onde liga o motor, então vamos pegar o motor, aqui eu tô usando o motor da Inhob, 4 polos, de 3660 a medida dele, de 3800KV, waterproof também, certo? Então vamos ligar ele no ESC aqui, não tem erro, é igual a brincar de Lego, vermelho no vermelho, amarelo no amarelo, preto no que sobrou, que no caso é o azul, certo? Ligou aqui, beleza? Agora a gente vamos ligar o ESC do rádio, certo? O ESC eu vou ligar ele nesse cara aqui, no segundo aqui, colocar ele aqui, coloquei aqui, certo? Se você errar o lado aqui, não tem problema, no máximo o motor vai girar ao contrário, entendeu? Em vez de você colocar pra frente, ele vai girar pra trás, pra trás ele vai girar pra frente. O serve, vou usar o serve pro companheiro da China aqui, que é o backup, só para o meter de backup, que é esse cara aqui, MG9960, fala que ele tem até 15, 15 ou 20 Kg de torque, não lembro agora, e é de metade, hein? A case é de plástico, mas, vamos ligar aqui também, é em cima que liga, não auxiliar. Esse é o mesmo esquema, se você errar o lado aqui, ele vai girar quando você colocar pra direita, pra esquerda, pra esquerda, pra direita. Vamos ligar a bateria, tô ligando a bateria da Florian, de 2S, 2.200 mAh, 35C, com T-Plunk. Tá vendo? Então o motor tá ali, o servo tá aqui, tudo ligado. Agora vamos ligar aqui, ó, botãozinho. Liguei, o motor já tá girando. Barulhinho, certo? Vamos pôr aqui o jumper. O jumper você põe aqui na parte que tá escrito BIND, BIND, ok? Coloca aqui, só pra você desligar, ligar de novo, ok? Desliguei, liguei. Tá vendo que ele tá piscando? Então ele tá em modo de BIND, BIND, ok? Eu vou tirar o controle, vou ligar ele colocando pra direita. Deixa eu levantar esse, eu vou colocar uma esponja embaixo com pano, pra ver o cabo fazendo barulho. Já coloquei um pano embaixo, pra fazer barulho. Então, vou ligar o controle, segurando pra direita. Eles falam pra colocar tudo isso daqui. Eita! Diminui de novo, eita, aí não vai. Então eles falam pra deixar todos esses controles aqui no meio. Eu deixei todos no meio, vou deixar esse aqui no meio também, esse no meio, esse aqui no meio, esse aqui no meio também. Então, pra direita, liga o controle. Tá vendo que ele tá piscando a luz aí, ó? Beleza, fiz o barulhinho, como é isso que faz? Vou soltar, BIND, tá vendo? Parou de piscar. Agora se eu girar aqui, ó, olha o servo ali, tá vendo? O motor, vou pegar na mão aqui, ó. Pra ver se você ver que tá girando. Beleza? Aí agora, depois que você BINDou, você faz o quê? Você desliga o ESC, desliga o ESC, tira o pluginho dele, desliga o controle, tá sem o plug, ok? Sem o plug aqui, ó. Agora eu vou ligar ele de novo. Pode ver que ele não tá mais piscando pra BINDar. Vou ligar o controle. Liga o controle, esse dia o luzinho tá em comunicação e tá funcionando. Beleza? Então é isso aí, vídeo rápido, simples, que eu não te achar da internet, eu aprendi BINDar, eu vim no manual, algumas pessoas vão ter dificuldade, então já tá aí, simples e fácil. Beleza? É isso aí, fui.